Douradão, deixa o pessoal ouvir aqui, esse é um pêssegueiro chamado umê, a folha dele é diferente, é um pêssegueiro anão, e aqui a gente faz enxerto nele e a planta fica pequena, tá vendo, ela é pequena de natureza, é umê chama, e a gente enxerta, ele é pêssego, né, a gente enxerta pêssego nele, pra quem quiser ter um pé pequeno, olha aqui, aqui em cima eu enxertei no passado, douradão, esse pé eu tô fazendo 4, 5 enxerto, né, de pêssego, é umê, é um pé de umê? Você pensa que só você é japonês, né? Não, umê é fazendo a pinga, licor dele é bom, você gostou, falou em pinga, é com você, né? Não, umê, uma almeixa verde assim, pequena, você coloca no, faz em licor dela, nossa, em licor, você tem os cavalos, certo? tem cabelo ela é grande de natureza é uma planta que dá pouca fruta mas ela dá fruta maior que essa, essa ainda está pequena chama a mulherada para elas ver não sei se elas conhecem a ideia dessa variedade é para pequeno espaço mesmo nesse cavalo que ele está no me você vê que a planta é pequena, essa planta tem 15 anos você vê que ela não sai desse tamanho então quem fosse plantar o me como cavalo do pêssego planta dois metros um pé do outro faz adensado, entendeu? aqui é o douradão, chega perto vem cá, chega aí coloca a sua mão todas vão vir todas vão como é que eu planto o pêssego? é igual o pêssego pode, pode o cara está verde ainda mas dá para comer, quer comer verde? dá eu vou tirar ele para vocês comerem mas ele não está maduro ele é maduro deixa aí, pode deixar não, come não pode deixar não, tira não tira não vou tirar, vou tirar tira não pode tirar não não, ovo aí o pessoal está com onda está verde só põe na mão filma aí pode comer ele está verde ainda fica maior eu já sei quem está brigando mais aqui vou filmar aqui já para saber quem que então qual que é aqui é o cavalo umê umê pêssego douradão douradão vou lavar gente, que bonita tá que nem a rua fica maior e mais que é pôrpimento tem que saber tem jeito de pôrpimento em tudo abre para ele ver a cor esse é o douradão tem o dourado número 1 tem o dourado número 2 tem o dourado número 3 esse é o douradão o Silvio está mostrando ele ainda está verde mas ele já está já dá para comer dá opinião aí Silvio então vai ou vai ou vai doce, né não está doce não está verde já está ele colhe e assim Sérgio, experimenta Sérgio pelo menos já enjoei de experimentar já comi muito pêssego durinho é já está mais 10 dias está melhor é, não dá mais não, não dá já brinca é, é perfumado é é o gosto dele pegou? pegou? não 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 tem o dourado número 1 tem o douradão que é o maior de distância todos são bons cada um com jeito diferente do outro, né mas o douradão é assim porque isso aí é o mais comum que você encontra não um douradão? é Sérgio, um pêssego para a pessoa começar o que que seria o primeiro? na uva eu plantaria um enxerto no pêssego como é que eu faria? a muda do pêssego? é uma muda, uma variedade boa não, do mesmo princípio que a gente incentiva a pessoa planta o cavalo do pêssego para enxertar em São Paulo que é o cavalo chamado Okinawa nasce um pé do pêssego, Okinawa aí a variedade aí você enxerta em cima dele em maio ou junho que qual seria a indicada para iniciantes? pode começar com o Regis e pode começar pelo douradão não é igual a uva que tem aquela variedade complicada ou indicaria? não, o pêssego tem variedade boa de cuidar ou pêssego que você cuida e ele, a fruta, não tem importância não tem sabor, é meio emborrachado é pêssego sem graça aí a pessoa não planta aquele tem mais de 60 variedades de pêssego um melhor que o outro então a pessoa tem que saber o que ele quer ou perguntar para o Sr. José de Barros de Jundiaí, que é craque nisso nós vamos lá ele orienta a pessoa quem quer começar com alguns pêssegos ele dá alguns nomes de pêssego que é pêssego que amadurece em outubro outro em novembro outro em dezembro outro em janeiro cada época é diferente é igual a uva pêssegos com precocidade maior ou menor aí a pessoa tem pêssego durante 4, 5 meses do ano já que são variedades diferentes igual a uva é isso que eu falo há mais de 20, 30 anos a pessoa tem que ter pouca fruta mas sortido Madreio Cartense 500 pés de uva de um tipo de uva só vai colher 500 pés naquela uva que amadureceu naquela semana um tipo de uva ele tem que colher logo 500 pés de uva correndo senão vai apodrecer não é melhor ter 500 pés de uva tá faça 50 videiras um tipo diferente da outra 50 de um tipo aí você tem 10 tipos de uva diferente tá entendendo o que eu tô falando? 50 videiras cada 10 dias você tá colhendo alguma uva aí você faz 10 variedades de uva um sortido diferente do outro maturações diferentes sabores diferentes com sementes ou sem sementes pra suco ou não 10 variedades de uva um x-pés de uva você faz uma festa pra ter o consumo e não plantar muito tipo de uva num tipo de variedade só qual é a graça? qual é a graça? se você quer consumir pra tua família se é pra consumo pra família faça diversificação